Está no ar! F1 Mania em ponto! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso! Valeu demais pela sua presença! Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte ao motor. Lembrando, esse é um conteúdo do site F1 Mania ponto. Te aproveita para entrar lá também para ficar ligado em tudo o que está rolando. Beleza? Por aqui, muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais um aqui. Não é um F1 Mania em ponto de hoje, né, Garcia? E aí a gente está na semana de corrida Race Week. No final de semana temos aí o grande prêmio da Holanda em Zandvoort. E é sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco. Vamos fazer aquele previewzinho básico aí de sempre, Garcia. No segundo bloco a gente segue falando, claro, de Fórmula 1, mas agora na visão do Pierre Gasly. O Gasly que entrou aí para a Alpine nesse ano. Tentar dar uma guinada na carreira dele, mas o desempenho da equipe francesa tem sido muito ruim. E ele, claro, está frustrado com isso. A gente vai abordar no segundo bloco, no último bloco. As rapidinhas tem aqui, né, um pouco sobre o Drive to Survive. Aí, na verdade, o Horner dando opiniões aí sobre o Drive to Survive. Tem também Las Vegas, né, que vai ser aí, promete-se a corrida do ano, né. Então, adotou uma solução parecida com o Mônaco para evitar o caos no fim de semana do GP e para fechar o Théo Puschere, né, o que a gente fala aqui que está meio sumido aí dessa lista para subir na Fórmula 1, né, Garcia. Agora ele vai participar de dois treinos livres com a Alfa Romeo ainda nesse ano. Boa, perfeito. É sobre isso, então, que a gente vai falar nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. E o podcast F1 Mania em ponto está no podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando o nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira, então, por aqui, a gente começa falando sobre o grande prêmio da Holanda. No final de semana tem, né, depois das férias aí da Fórmula 1, a gente, enfim, vai voltar a acompanhar o Mundial 2023. Tem essa liderança forte aí do Verstappen, né, 314 pontos contra 189 do Sérgio Pérez. A gente tem o Alonso ali em terceiro ainda com 149, mas ele já está sendo enquadrado pelo Hamilton, né, que tem 148 pontos. E a gente tem o Leclerc ali na quinta posição com 99. Depois vem o George Russell, o Carlos Sainz, enfim. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana. É isso que a gente vai acompanhar essa semana, né. Em um final de semana de desafio para os pneus, né, como diz aí o Mario Isola, né, ele que é o chefe da Pirelli, da divisão de automobilismo da Pirelli ali. E ele falou aqui que a segunda metade da temporada vai começar com uma corrida que ele considera a única, Gavi. Né, que ele falou que a corrida em Zandvoort é uma das pistas mais tradicionalmente exigentes do calendário, sinuosa, tem as duas curvas inclinadas que, ele lembra, são mais íngremes do que Indianapolis, por exemplo, só para fazer uma comparação, né. E ele falou que em curvas como essa o estresse dos pneus é muito grande, né. É muito maior do que em curvas normais, por exemplo, porque aumenta a força vertical e aumenta as velocidades mais altas também, isso em curva, né, por conta da inclinação. Então, a carga em cima do pneu é muito grande, ele falou que os pneus vão ser os mesmos de 2022, C1, C2 e C3, só que o C1, na verdade, é um C1 e meio, se a gente for comparar pelo ano passado, porque o C1 do ano passado, ele agora é o C0, então o C1 deste ano é um pneu que existe entre o C1 e o C2 do ano passado, vamos dizer assim, não sei se ficou claro pela forma que eu falei, né, mas ele até brinca, é um pneu duro um pouco mais macio do que no ano passado, mas na nomenclatura são os mesmos nomes aí, desafio sempre para os pneus em Zandvoort, né, Gavi? Sim, sim, é uma pista que exige muito dos pneus, né, Garcia, já tem a característica ali do asfalto abrasivo também, ainda essas curvas inclinadas, como você disse, então a exigência é muito grande e a gente sabe, né, que algumas equipes, né, tem melhor desempenho, aí consegue se sair melhor quando os pneus são mais exigidos e outras nem tanto, por exemplo, é o caso da Ferrari, né, a gente chega em Zandvoort sempre com esse pensamento aí de como é que vai ser o desenvolvimento da Ferrari, como a Ferrari vai conseguir administrar os pneus, sendo que é uma das equipes que mais sofre com isso, por outro lado, a Mercedes também parece ter dado uma acertada, então, é, talvez seja um cenário um pouco mais favorável para a Mercedes, mas Zandvoort é uma daquelas pistas diferentonas, né, do calendário, né, Garcia, difícil a gente fazer alguma previsão também, até por causa das características mesmo da pista, né, ser bem diferente aí, é, levando em consideração o que a gente tem durante as 21 etapas aí de 2023, então, é, né, apesar da gente não ter visto corridas muito boas ultimamente, a gente sempre chega em Zandvoort com uma expectativa, né, de que um algo pode acontecer, né, Garcia, é difícil, né, é difícil, claro, é difícil que a Red Bull, né, não leve a vitória, não sei por algum problema que ela tem ali, obviamente, né, não estamos falando disso aqui, mas, por exemplo, a gente saiu da Bélgica com tudo aberto ali, entre Mercedes, entre a McLaren, a própria Ferrari foi muito melhor, também em Spafro com Champs, então, eu acho que Zandvoort é uma pista que mistura tudo aí e a gente não consegue dar uma previsão, assim, tão precisa de como é que vão ser as equipes, muito, muito em conta aí desse circuito ser diferentão. Agora, voltando aí para o assunto que é os pneus, né, a gente sabe que algumas equipes, de novo, né, algumas equipes vão bem com, vão melhor, né, conseguem gerenciar melhor os pneus quando há uma grande exigência e outras menos, então, eu acho que é muito por aí o favoritismo do final de semana, Garcia. É, engraçado que é uma pista exigente, assim, para os pneus e é uma pista que a gente fala em duas curvas de altíssima velocidade, mas ela é uma pista de baixa, né, é que estas duas curvas, pela inclinação, ela permite que os carros alcancem velocidades mais altas em curvas específicas, né, gerando, inclusive, essa força vertical muito grande, mas ela é uma pista de baixa e também não é uma pista que permite que haja muitas ultrapassagens no tempo inteiro, muitas disputas, inclusive as corridas que a gente teve lá até aqui, depois que Zandvoort voltou para o calendário da Fórmula 1, foram corridas muito criticadas, né, Gavinho? Verdade, verdade, Garcia, a gente é uma pista que não favorece muito as ultrapassagens, né, a gente não tem grandes pontos de ultrapassagens, é uma pista travada, como você disse, é uma pista de baixa velocidade também, né, então, e fora isso, o que a gente tem de grande atrativo, realmente, são essas curvas, né, inclinadas aí, né, apesar de que, Garcia, no simulador é muito gostoso correr em Zandvoort, né, uma pista, ela é desafiadora, mas quando a gente fala isso, eu acho que todas as pistas do calendário, elas têm o seu desafio, né, é difícil você, eu, por exemplo, agora não me lembro de uma pista que eu falei, puta, essa pista eu não gosto, eu pensando aqui no simulador, não em termos de corrida, né, Garcia, mas quando a gente joga isso para 20 carros no grid, os carros muito grandes, né, os carros hoje são muito grandes, muito largos, né, então, realmente, os últimos anos aí a gente não viu grandes corridas, e de fato, cara, se a gente não tem como dar uma previsão aí do histórico, das equipes, etc, e tal, dá para a gente dar uma previsão da corrida, né, Garcia, não dá para chegar no final de semana também muito empolgado, esperando uma super corrida, porque até hoje a Holanda ali, Zandvoort, não entregou isso aí que prometeu, o fato é esse, né, não tem como a gente também mentir aqui, fala a verdade, né, Garcia. É, depois que Zandvoort voltou para a Fórmula 1, ainda não entregou, mas, enfim, tá tudo relativamente bem, Toto Wolff tá empolgadão aí, né, diz que tá entusiasmado para essa corrida, diz que a pausa de verão foi crucial para todo mundo descansar, ele falou assim, mas a gente é competidor, né, a gente tava na hora de voltar esse momento aí, né, da gente ir para a pista, então a gente tá recarregado para essa segunda metade da temporada, tem muita coisa para a gente brigar, ele disse, né, falou que Zandvoort é um local fantástico, conhecido por desafios únicos, falou das curvas inclinadas, né, e ele falou que, ele elogiou bastante também a atmosfera incrível dos fãs holandeses apaixonados, ele foi sempre uma celebração fantástica do nosso esporte, tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, e a outra coisa que a gente sempre encontra em Zandvoort é isso, né, a torcida apaixonada do Verstappen, inclusive, né, Gavi, a gente comentou muito isso antes, aqui no nosso podcast mesmo, antes da primeira corrida em Zandvoort, que a Holanda tava entrando no calendário por causa do Verstappen, né, então a torcida fica louca, né. É, isso é inegável também, né, Garcia, a gente deve ter um mar laranja lá, como é sempre na Holanda, né, até hoje eu tava postando umas notícias aí, umas fotos lá no fiumania.net, Garcia, e cara, é impressionante, né, como a gente tem ali várias imagens, tá lá no site, inclusive, daquela fumaça laranja, né, que toma ali todas as arquibancadas, né, então a gente tem ao longo do ano já alguns lugares que vão, que são o Max Verstappen, né, vou citar aí, por exemplo, a Áustria, né, que a gente sempre vê o mar laranja, também o Spa-Francorchamps, mas a Holanda é a casa dele, então é praticamente 100% de Verstappen, né, então, de novo, esse ano não deve ser diferente, né, dá pra gente imaginar aí o mar laranja ali tomando, e eu acho que é um dos grandes, é difícil de falar isso, né, porque, mas enfim, cara, a torcida, né, quando dentro dos limites aí, eu acho que é um dos grandes atrativos lá da Holanda, né, a gente tem sempre ali os torcedores também muito fiéis ao Verstappen, também fãs de F1, e é bacana a gente ver essa paixão ali, né, Garcia, a paixão pelos torcedores, pelo Verstappen, mas de fato, por enquanto, quero tomar que eu mude meu pensamento aí, ao longo da semana, e na semana que vem, venha aqui falar que foi diferente, mas a gente vai tentando achar alguns atrativos aí, porque corrida por corrida, né, Garcia, vamos ver, temos uma chance novamente nesse fim de semana. E a gente podia ter tido dois holandeses na pista, inclusive, não aconteceu, né, o Nick Deverry acabou sendo mandado embora pela Alfa Dauri, mas era uma corrida... Ele deu até declaração falando sobre isso antes, mas enfim, foi mandado embora. Era uma corrida que era pra ter os dois holandeses aí, o Max Verstappen, que, claro, talvez a torcida nem esteja lá muito preocupada com isso, vamos ser muito honestos, né. Ah, dane-se, o Verstappen tá aí, pra gente tá tudo certo, mas algumas pessoas certamente e justamente estão com pena do Deverry por conta disso, porque no fim das contas ele poderia ter feito uma corrida em casa aí, mas não deu tempo, né. Não deu tempo, não deu tempo, Garcia, e eu tava falando sobre as declarações dele, né, que foi isso lá no começo do ano ainda, logo que ele entrou, né, me lembro muito bem aqui, dele ser perguntado sobre a torcida, né, porque, pô, faliu o Verstappen, campeão mundial, né, então... Claro. E difícil, né, difícil um holandês não torcer pro Verstappen, né, Garcia, né. Então ele foi perguntado sobre isso, se ele temia, né, que os torcedores não gostassem dele, na verdade ele falou que acreditava, que mesmo sabendo que os fãs do Verstappen eram a maioria, que a pessoa podia apoiar ele, principalmente na corrida em casa, né, então é isso que você falou, não veremos essa declaração do... Quem mandou ficar cantando o Vitória antes da hora, né, Garcia? É, enfim, é... Eu até achei que a gente não ia nem comentar mais sobre o Nick Deverry por aqui, mas, enfim, já falamos. Já foi, né, já foi. É verdade, passou, né. Mas vamos lá, falamos um pouquinho aqui sobre esse grande prêmio da Holanda, que acontece neste final de semana, e, claro, a gente cobre tudo aqui na F1 Mania, também nas nossas edições do Parque Fechado, e a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, nessa terça-feira, né, hoje, dia 22 de agosto de 2023, e Gavi, olha, o que tá acontecendo na Alpine lá, é um troço muito louco, né, porque, assim, agora é a vez do Gasly, né, ele falar sobre a equipe, né, foi perguntado se ele atingiu seu potencial máximo na Alpine e tal, ele falou que não em todas as áreas, mas em áreas específicas, em termos de comunicação, sim, né, falta alguma coisa, né, é o contrário, né, falta alguma coisa. Ele falou assim, eu gostaria de ter atingido o 100% já, mas isso vai levar um tempo ainda, porque ele disse que não compreende completamente a maneira como a equipe se comunica, né. Ele falou assim, às vezes a gente ainda fala algumas coisas diferentes sobre o que eu quero do carro e o que eles podem me entregar, né. E ele falou assim, a gente sabe, esse carro atual da Alpine, ele é uma evolução do carro que o Ocon e o Alonso subnotaram no ano passado, então eu não tive influência nesse carro, né. E aí ele falou, foi falando algumas coisas, né, falou que não tá muito contente com o desempenho, inclusive criticou muito aí o desempenho dele do GP de Mônaco pra cá, ele falou principalmente depois do avanço da McLaren, ele falou assim, em termos de corrida, de ritmo de corrida, eu era sempre o melhor depois das quatro melhores equipes, aí agora chegou a McLaren, eles deram um passo grande, né. Ele falou assim, então agora a gente já não consegue mais garantir um oitavo ou um nono lugar, né. Ele falou assim, e aí, sobre a... a debandada, eu tô tentando procurar termos aqui pra pegar leve com a Alpine, né, mas enfim, sobre a debandada, quando todo mundo foi lá, mandado embora, né, na equipe, chefe de equipe, um monte de gente foi mandado embora, ele falou assim, olha, foram semanas turbulentas, é um pouco difícil pra mim, né, falar sobre esse tipo de coisa, ele falou assim, eu preciso me integrar à equipe, esse vai ser um grande passo, eles fizeram o melhor pelo time, eu conhecia todos eles, e tá tudo assim, mas você vê que o Gasly não tá à vontade também, como ninguém parece estar à vontade lá na Alpine, alguma coisa séria tá acontecendo, né. Ah, é, Garcia, a gente viu, né, esse desmanche aí da Alpine, a verdade foi essa, né, um desmanche grande lá, e, cara, num momento crucial pro Gasly, né, eu acho que, bem, a gente tem ao lado dele lá o Esteban Ocon também, que sofre bastante aí, também tá sofrendo com essa situação, mas o Gasly, a gente, ele vinha lá, né, tava ali encostado na Fatal, e, né, parecia que seria o grande, a grande chance da vida dele agora, na Alpine, né, Alpine que terminou a temporada de 2022 muito bem, né, e não conseguiu manter, na verdade não conseguiu manter não, né, entrou numa crise, né, Garcia, que até agora a gente não conseguiu descobrir, de fato, o porquê desse, de ter entrado nessa crise, né, cara, claro, o desempenho da equipe, é, deixou a desejar, mas também não sei se pra tanto alarde, né, a gente chegou num, a equipe, através do Rossi, e de todas as coisas que aconteceram, a Alpine hoje tá meio que no fundo do poço, né, Garcia, e por conta de suas próprias decisões, né, isso que é muito doido, né, por conta, ou das próprias faltas de decisões, não sei, né, a gente não sabe aí, talvez, acho que isso, que o que tava, o que aparentou aí, é que tava faltando um comando ali, mas a gente não sabe se esse comando, é, ele falhava ali do, do CEO pra, pra equipe técnica, ou se era da equipe técnica, pros pilotos, o que a gente tem, na verdade, hoje, é essa maçaroca aí, vou usar essa palavra, essa maçaroca de essa zona, né, Garcia, ninguém, então a gente, o Gasly reclama da, 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 da comunicação, provavelmente, ele tá falando aí, da comunicação direta ali, entre os engenheiros, né, ao mesmo tempo, a gente via que a comunicação, que vinha de cima pra baixo, também era totalmente falha, né, além de, 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 de ser cruel até, com, com os membros da equipe, também não, não surtiu muito efeito, então, hoje, ele tá aí nesse, nessa, né, nessa encruzilhada, aí, qual o caminho seguir, ele que não tem muita chance também, né, ele, o próprio Ocon, eles tem que tentar reerguer a equipe juntos, porque, apesar dos pesares, o melhor caminho, o melhor lugar pros dois, nesse momento, ainda é, ao Pini, né, a gente não tem tantas opções assim, mas, cara, o que a gente previa lá, que talvez pudesse ser uma guinada, na carreira do Gasly, ele enfrenta mais um grande obstáculo aí, talvez um dos maiores até da carreira, nesse momento, Garcia. É, quem diria, né, que o Gasly ia enfrentar um desafio maior do que aquele que ele enfrentou na própria Red Bull, onde ele não tinha pra onde ir, né, dá pena, assim, da carreira do Gasly, que ela parece mais uma vez travada, né, e você sabe que, essa, vou usar o termo que você usou, tem essa maçaroca, que eu achei sensacional, né, o Shandok, que, ele é ex-piloto, ele é comentarista, né, é um insider, claro, lá dentro também, né, muito bem informado, ah, mas o Shandok não foi um grande piloto, não, mas ele tá super inserido lá, super bem informado, né, então, respeito muito e gosto muito dos comentários do Shandok, inclusive, tem gente que, às vezes, não aplica tão bem, mas, é ótimo na, na, na leitura das situações, né, parece ser o caso do Shandok, e ele tava falando que a Alpine vive uma bagunça organizacional, né, ele foi bem nessa linha aí, depois da, da, da dispensa aí, do Safnauer, do Perman e tal, né, ele falou que a Alpine parece não mostrar uma clareza na visão da marca, inclusive, né, ele falou assim, apesar de ser uma das maiores marcas globais do setor automobilístico, aí se referindo a Renault, que é a mantenedora da Alpine, né, ele falou assim, os resultados na pista não chegam nem perto da grandeza do que essa marca é, né, e, e ele falou assim, a equipe tá abraçando gerentes com pouca experiência no mundo do automobilismo e da Fórmula 1, né, e aí ele fez uma comparação com a situação da Toyota há, há um tempo, né, e ele falou assim que a Alpine tem muitos funcionários hoje oriundos do departamento de carros de rua da Renault, e essa talvez não seja a mais eficaz, é, forma pra atingir o sucesso na Fórmula 1, né, e aí por isso ele comparou com a Toyota, porque a Toyota fez muito disso também, né, e aí ele questionou também a decisão de dispensar pessoas chaves, como o próprio Alan Permane e tal, pô, o Permane tava lá há 30 décadas, né, pelos vários nomes que a equipe teve, o Permane tava lá, né, então ele falou assim, pô, tá essa bagunça organizacional aí, que tá atrapalhando bastante a Alpine a atingir os seus resultados. É, é um buraco, né, Garcia, é um buraco, cara, cada vez mais, né, e a gente sabe que pra se levantar aí dos problemas, etc, e tal, é preciso muita, não só força de vontade, mas é muito querer, muita grana também na Fórmula 1, né, o fato é, Garcia, que a gente já ouviu até comentários, rumores, tudo ainda na casa dos rumores, mas sobre uma possível venda da Alpine, né, o que também, até pro próprio André, o que não é nenhum absurdo, né, perante o histórico da Renault, né, a gente fala Alpine, Renault, né, na Fórmula 1 também, a gente sabe que, nos momentos aí que apertou muito a coisa, a Renault acabou sendo, acabou deixando, né, deixando de lado, e aí a gente junta isso com, pra gente colocar o cenário real da Alpine, né, então a gente tem um problema organizacional sem tamanho, né, então ali falha de comunicação, várias coisas que a gente citou até agora, fora isso o carro também, é, não ajuda, né, Garcia, e aí a gente tem também um outro problema, que é o motor da Alpine, né, o motor Renault, a Renault tá sozinha na Fórmula 1, né, desde que deixou a Red Bull, né, numa treta ali, o Cyre, o Abtebu, com o Marco, enfim, que só faltou, né, ir pros, pras vias de fato ali, ainda, em Spa Francochamps, né, o que seria uma total covardia, do Abtebu, né, o Garcia, mas enfim, foi, a gente teve ali, foi aquele momento que, de realmente de quebra entre a Renault e a Red Bull, né, e de lá pra cá, então a Renault se viu sozinha na Fórmula 1, e a gente sabe que isso, cara, cobra também, né, as outras montadoras, as outras fabricantes aí de motores, elas têm outras equipes também, acaba que isso ajuda muito, então nesse momento, a Renault tem um déficit de potência, né, já dito, né, sabido por todo mundo da Fórmula 1, ao ponto de ter tentado, né, junto com a Fórmula 1 ali, com a FIA também, é uma exceção pra poder desenvolver esse motor, né, a gente tá falando em termos, quase aí 40 HP, que é bastante coisa, né, então são vários problemas que a Renault vai se enfiando nesse momento, Garcia, e cara, olha, a gente, eu não tinha pensado nisso antes, mas pensando tudo isso, pra tirar uma conclusão desse bloco aqui, se você for ver, eu acho que a Renault tá muito mais perto de deixar a Fórmula 1, de vender a equipe, do que realmente de se colocar na linha de novo. E a Renault é uma daquelas equipes que atuam no padrão Honda, né, quando acaba a paciência, eles saem sem o mínimo pudor, volta quando querem, muitas vezes a Renault vendeu a equipe pra depois comprar e assumir a própria equipe que vendeu, e nesse ponto a Renault também não tem muito pudor de ir e voltar não, então não dá nem pra gente duvidar que isso eventualmente possa acontecer, né, não duvidaria não se alguém me dissesse, ah, a Renault vai sair, o Andretti tá chegando, depois vai lá, ah, não deu certo, compra do próprio Andretti, né, a equipe, ou sei lá, compra de quem tiver disponível, como grande montadora que a Renault é, talvez ela não tenha a mesma dificuldade que o Andretti teve, por exemplo, ou está tendo, né, porque não entrou, né, mas assim, talvez a Renault não tenha a mesma dificuldade que o Andretti esteja enfrentando pra entrar na Fórmula 1, mas, né, o caminho mais fácil é sempre comprar uma equipe, e a Renault também sabe disso. Sim, 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 e é uma boa oportunidade pra própria Renault, né, Garcia, como você disse aí, que ela não liga de sair e voltar daqui de repente um tempo, e com o desejo da Renault aí de fazer parte, da Renault não, da Andretti, cara, ela pode até se valorizar, pode até se dar bem aí, minimizar, digamos que as perdas aí, numa possível saída da Fórmula 1, Garcia. É que a Andretti vai entrar com o motor Cadillac, GM, embora talvez use essa própria base da Renault, né, caso contrário, eu chegaria a acreditar até mesmo que a, que a Andretti já vem usando o motor Renault, talvez com este nome mesmo, e não Alpine, pra depois a Renault já poder comprar de volta. Sim, faz todo sentido, Garcia, faz todo sentido. Enfim, mas não é, mas é só um pouquinho mais difícil nesse caso, porque ela vai entrar com a GM ali por trás, com a marca Cadillac, senão já acreditaria que a estratégia seria essa mesmo. É assim, cara, eu acho que agora as teorias da conspiração, no melhor sentido, elas vão surgir e fazem sentido, a maioria vai fazer sentido, Garcia, porque parece mesmo, parece mesmo que a Renault jogou a toalha, cara. Parece, parece. Parece que é isso. E aí, coitado do Gasly, do Ocon, que vão sofrer as consequências, mas de fato parece que a Renault chegou meio que no limite dela, em termos de paciência também, em termos financeiro, e o caminho deve ser, né, cara, eles vão tentar vender. E aí a gente sabe que a gente está num momento onde tem alguns interessados, né, a gente fala muito do Andretti aqui, porque Andretti que está mais no, mas não sei, né, de repente poderia ter outra equipe dessas, a gente tem umas equipes ali de vários milionários, bilionários, né, milionários, olha a minha inocência, né, Garcia, milionários, bilionários, né, que poderiam também fazer, então essa aquisição aí, aí como eu disse, faz sentido até para a Renault, né, que acaba perdendo o medo, minimizando um pouco os danos aí também da equipe francesa, Garcia. Se entrar com o bilionário aí, aí eu acredito que a Renault já prepare sua volta, porque não dá certo, ela vai lá e pega, e pega barato depois de novo, né. Então, é, às vezes, cara, e aí já, já que a gente está falando de teoria aqui, né, já escolhe logo uma equipe bem competente mesmo, né, Garcia, que é para dar errado, né, só vende ali momentaneamente, e aí daí um tempo compra de volta, coisa que a Honda faz muito, enfim, né, pode ser até uma estratégia também da equipe, Garcia. É, é isso. Bom, falamos um pouquinho aqui da Alpine, e da bagunça organizacional da equipe, ou como disse o Gavi, da Massaroca, que vive a Alpine, a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, tá. A gente começa falando sobre Las Vegas, né, vai ter GP de Las Vegas nesse ano por aqui, eles adotaram uma solução parecida com a de Mônaco, né, para que Las Vegas consiga respirar, né, neste final de semana de Fórmula 1, que vai acontecer em novembro, tá. O que acontece? Essa vai ser uma corrida de rua de verdade, né, a Fórmula 1 vai usar as avenidas de Las Vegas lá, inclusive a lendária Strip, né, que é dos cassinos ali, vai ser um negócio muito legal, né. Mas e aí como faz? Ficar um final de semana inteiro fechado não dá, né, tem hotel, tem cassino, os caras precisam desse fluxo, então Las Vegas, o GP de Las Vegas vai adotar a mesma solução que já é comum em Mônaco há muitos anos, né, que é assim que termina as sessões da Fórmula 1, abrem-se as avenidas para que as pessoas possam transitar pela cidade livremente. Então, quem estiver lá no GP de Las Vegas, alô, Vitor Beto, logo depois ele já vai poder passear pelas retas que a própria Fórmula 1 está usando. Legal isso daí de alguma forma também, né. Mas esse spoiler que você deu agora foi forte, hein. Não era? Não foi? Não era, não era tudo bem, né. Não sei se era, não sei, mas quem sabe vai, né, velho. Eu só mandei um alô para ele, só. Só, se toca aí, né, Vitor, então estamos de volta com o Em Ponto, né. Mas é isso, Garcia, precisa manter, né, cara, tudo que funciona ali, a cidade, né, que se baseia ali no entretenimento noturno também, né, cara. Então, é necessário que você tenha aí uma, né, um planejamento, né, e Mônaco já faz isso muito bem, né. Então, eu fico imaginando aqui que as ruas vão poder andar também, né, Garcia. Igual é Mônaco, né, porque é Mônaco depois que acaba ali a corrida, as pessoas podem andar tranquilamente ali pelo circuito mesmo e tudo, né, faz parte ali até o charme do GP, né, você ali andar logo depois das curvas. Então, acho que Las Vegas deve seguir isso daí, fica tudo aberto aí depois das corridas. Também, cara, deve ser, né, a gente tem falado aqui, a Fórmula 1 espera que seja o maior evento do ano, tem sido dedicado muito tempo, muito esforço, muito dinheiro também para que isso aconteça. Verdade. Eu acho que vai ser aí, sem dúvida nenhuma, o maior evento do ano, Garcia. É isso, perfeito. Bom, tem mais aqui, né, no nosso bloco de rapidinhas. Tel Porcher, Gavi, ele vai participar de dois treinos livres com Alfa Romeo ainda em 2023, você mesmo falou, né, ele estava meio sumido aí dos assuntos, né. Ele foi vice-campeão da Fórmula 2 ano passado, né, e foi anunciado que depois de Monza, quando não haverá a Fórmula 2 por um longo período, né, ele falou assim, e aí ele vai poder conhecer novos circuitos e ganhar mais experiência na Fórmula 1, né. Ele falou que está muito ansioso, muito empolgado, então tem duas pistas novas aí para o Porcher conhecer e poder mostrar a carinha um pouco dele aí no universo da Fórmula 1. Então, Garcia, é um nome daqueles que a gente, durante bastante tempo, quis ver na Fórmula 1, né, agora ficou meio sumido e vai pintando de novo, cara. A gente tem falado aqui, né, hoje foi um programa que a gente falou aí, talvez da venda da Renault, né, novas equipes vão chegando também. Então, né, cara, eu acho que vão surgir vagas aí na Fórmula 1, né, a Fórmula 1 vai ter que, vai ter que buscar alguns novos pilotos e aí talvez esses, o Porcher, quem mais? Teve um agora que está na ponta da minha língua, cara. Putz, eu não vou lembrar. Mas da Fórmula 2 também, que estava quase para entrar, mais antigo um pouco que o Porcher, talvez esses caras, esses nomes voltem à tona, né, porque eles também têm a superlicença, então para correr na Fórmula 1 precisa a superlicença, então é um bom momento, né, para o Teo Porcher tentar se colocar alguma forma ali e aí ele vai com a Alfa Romeo, né, Alfa Romeo é Sauber, Sauber vai virar Audi, quem sabe já não está pleiteando uma vaguinha na Audi ao lado do Carlos Sainz, hein, Garcia? É isso, é o que seja o Projetécio, né, eu não sei se ele tem essa bala toda para, e quando eu estou falando de bala, eu não estou falando de dinheiro não, mas não sei se ele está com essa bola toda então, para a gente mudar o termo um pouquinho, de chegar como titular, mas de repente, quem sabe, né? Não, para a Audi eles vão tentar uma dupla, uma dupla, agora, né, nem estamos falando da Audi aqui, mas já que falei, né, Garcia, mas acho que eles vão tentar uma dupla experiente, né, acho que todas as equipes aí, acredito que sim, vão tentar entrar com pilotos experientes, então também tem isso daí, tem talvez alguns pilotos aí meio que renegados do grid, tenha uma chance aí de dar a volta por cima, que é o próprio Carlos, o caso do Carlos Sainz também, Garcia. Exato, é isso. Christian Horner HV fez uma revelação, olha lá, ele deu uma entrevista para o podcast It's Been a Minute, né, e ele falou que a série Drive to Survive, que alçou a Fórmula 1 a uma condição de, de evento pop, né, seria apenas um documentário sobre a Red Bull, né, ele falou que depois a Fórmula 1 considerou uma ideia melhor, transformar a série em um programa que abrangesse todas as equipes, aí a gente sabe até onde foram, né, aí ele falou isso, ele falou assim, olha, a gente tem um grande número de seguidores nos Estados Unidos, Las Vegas será incrível, isso seria inimaginável 4 ou 5 anos atrás, né, aí ele falou que no começo a Red Bull foi a única equipe de ponta a participar diretamente da produção da Netflix, né, e ele falou que a Ferrari e a Mercedes só se envolveram em temporadas posteriores, e ele explicou por que que ela participou logo de cara, assim, né, ele falou assim, isso expôs alguns personagens, algumas personalidades inclusive, né, e originalmente o programa seria apenas sobre a Red Bull, né, eles observariam apenas a Red Bull, né, aí quando eles foram até a Fórmula 1 e contaram essa história, né, de fazer um documentário praticamente sobre a Red Bull, né, aí a direção da categoria falou assim, poxa, a gente não pode fazer isso só pra uma equipe, a gente precisa fazer isso pra todas, né, e aí o pessoal quis, né, a Ferrari e a Mercedes não a princípio, mas as outras sim, né, algumas agradeceram, algumas pessoas inclusive agradeceram, como por exemplo o Gunther Steiner, né, ficou muito feliz com isso, mas, segundo o Christian Horner, nessa revelação aí, inicialmente seria apenas uma série sobre a Red Bull, Pois é, já pensou, Garcia, né, só a Red Bull ali, apesar que nos últimos dois anos aí não ia fazer muita falta, né, Garcia, se falar só sobre a Red Bull, só da Red Bull mesmo, né, Já tem sido assim, né, Já tem sido assim, mas curioso a gente saber aí a origem, né, as equipes perderiam muito com isso, né, muito, porque acho que valorizou aí todas as equipes, por exemplo, a gente teve, né, o surgimento do Gunther Steiner, quem era o Steiner antes do Drive to Survive, né, Garcia? Hum, né. Ninguém, né, então, o Drive to Survive, que bom que as equipes acabaram também aderindo, né, eu acho que foi uma divulgação não só pra Fórmula 1, mas como pras equipes também, e também pros personagens, né, eu citei o Stander agora, mas a gente viu outras coisas aí, principalmente nas primeiras temporadas, que era mais verdade, né, Garcia, também, vamos falar isso, né, vamos deixar isso claro, mas curioso saber aí que poderia ter sido só um da Red Bull, talvez isso volte agora, nesse ano, porque vai falar o quê das outras equipes também, Garcia? Pois é. Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, você pode mandar mensagem pra mim, você pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, então pode seguir a gente lá, cara, eu tenho aqui, queria mandar uns abraços aqui, rapidinho, Garcia. Boa. Pô, pro Douglas Cossani, grande brother aí que eu fiz nos últimos tempos aí, tem uma banda lá de Caraguá, chama Terra Forte, manda de Reggae Roots, pra quem curte, sabe que eu sou do Reggae Roots, né, Garcia? Então tá aí um dos, também dos caras que continua mandando a mensagem aí, é bem novidade por aí, inclusive, Garcia, mas tá sempre junto aqui comigo, um abraço também pro Rafael Enoch, né, que tá de volta aí mandando mensagem aqui pra gente, o Rafael Nobre também, e um grande amigo meu, Marcelinho Augusto Puzoni, Marcelinho, tamo de volta aí com o podcast, um abraço, meu querido, é nóis. Show de bola, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode, é meu Instagram, arroba carlosgarciafm, mandem mensagens, e meu Twitter, arroba carlosgarcia, tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, muito obrigado, a gente tá de volta amanhã, um grande abraço, e valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro, tamo junto, amanhã é nóis, quarta-feira, ainda lembrando, essa semana já, sexta-feira tem os treinos, aí tem as lives, etc e tal, mas a gente vai posicionando com os horários, e o que vai acontecer também aqui durante a semana, Garcia, tamo junto, parceiro, um abraço aí. É isso, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.